Então vamos lá, o que nós vamos precisar? Nós vamos fazer um porta biju, mas aquele porta biju assim, que dá pra você deixar perto de você, tipo, no lugar que você vai olhar e vai lembrar que elas estão ali na correria, você vai lá e pega e usa. Então você vai colocar as pulseiras, os anéis que vocês mais usam, entendeu? Nós vamos precisar de um galinho, galho de árvore normal, vai ser uma arvorezinha que nós vamos fazer. E esse galho aqui tem várias pontinhas, que é pra a gente pendurar as nossas coisinhas e eu coloquei uma, eu adicionei mais um pedacinho aqui, ó, tá vendo? Coloquei uma fita isolante porque eu achei que tava pouco galinho, esse que eu achei. Esse galho aqui eu roubei aqui da minha árvore de manga, tem um pé de manga delicioso aqui no meu jardim aqui atrás. Então, árvore, árvore não, né? Galho de árvore, vamos precisar de argila, sempre argila, eu uso muito argila, fita dupla face, pedrinhas, essas pedrinhas, sabe? Pra jardim, esses aqui são meio pequenininhas, esse saco inteiro aqui, ó, eu paguei dois reais, não sei se dá pra ver, paguei dois reais nele. Aqui tá, vamos precisar de tesoura, é a florzinha, essa daqui é mais pro acabamento, a rendinha também é pro acabamento. Vamos precisar desse copinho aqui, ó, esses copinhos de sato de tomate, sabe? Que eu sempre compro de vidro porque eu sei que depois eu vou usar, então eu sempre compro de vidro. E deixa eu ver aqui mais, tipo, umas pra cá, mas... Tinta! Tinta muito importante, nós vamos pintar o nosso galinho, então essa aqui é uma tinta normal, da Souvenir, que eu comprei pra pintar o portão e tô usando pra fazer, faça você mesmo. E o nosso pincel, eu acho que é só isso, tá? Vamos lá. Eu já pintei o copo, como vocês viram ontem, as meninas do grupo viram que eu postei uma foto quando eu tava começando a gravar, eu gravei uma parte só, eu gravei a parte de exatamente eu pintando esse copinho, depois vocês vão ver... Então, assim, tá pintado já esse daqui, então nós vamos fazer o quê? Deixa eu dar um espaço aqui. Eu vou colocar um papel aqui, porque pra não sujar, porque nós vamos mexer com a argila, não... Vou colocar esse jornalzinho aqui, ó. E nós vamos colocar a argila nesse copo aqui. Vamos colocar a argila, sujar a mão... Eu uso uma luvinha, geralmente, só que... Eu não sei se a gente vai parar a minha luva. Tô roubei da Wanda, inclusive. Beijo, Wanda, obrigada, viu? Ela usa essas luvinhas que ela tem alergia na mão. Aí a gente vai colocando, você tá conseguindo ver? Deixa eu pôr mais perto aqui. E vamos colocar na argila. E vamos colocar na argila. Já tá pronto, ó. Tá pronto assim, né? Com a argila. Aí agora a gente vai vir com o quê? Com o quê? Com o quê? Com o nosso galho. A argila tá pronta. Deixei ela aqui um pouquinho de canto. E vamos pintar o nosso galho. Essa parte é chata, então provavelmente eu vou estar acelerando o vídeo. Então a gente vem aqui, com o nosso pincelzinho. Todo amor do mundo. E vamos pintando o nosso galinho. E vamos lá. E vamos lá. Enquanto ele seca um pouquinho, eu vou... Vamos decorar o nosso potinho. Veja que ele espinhou aqui atrás, ó. Vocês acham que estou passando e apanhando aqui, ó. Está vendo que espinhou um pouco? Vou de frente, vou fazer a frente aqui. Certo, negras, negras, negras. Vocês não ficam chateados comigo que eu chamo vocês de negras não, né? Não, né? Vocês são negras mesmo. E agora eu vou botar aqui a nossa rendinha, ó. Já estamos acabando praticamente. Eu vou pegar um pedaço dessa fita dupla face. Se você não tiver fita dupla face, você pode usar uma cola quente. Também dá certo. Vamos medir aqui o tamanho. Está conseguindo ver? Eu vou medir o tamanho aqui do... A renda. Para cortar do tamanho, sabe? Para não ficar sobrando, aí você vai pegar o negócio e ele vai ficar grudando na sua mão. Vou colocar aqui atrás, ó. Assim, ó. Deixa eu ver onde dá. Está vendo? Vou colar aqui a fita dupla. Enfim, nossa árvore está praticamente pronta. Porque depois eu vou vim com esse daqui. Ó, está vendo? É a pronta e a seme. Viu? Fica bem fofo. E agora eu vou colocar aqui dentro, ó. O nosso... Aqui dentro que vai o nosso... Nosso galho, está vendo? Eu vou colocar aqui dentro. Só que eu ainda não vou pôr. Esqueci. Eu tenho que colocar as pedrinhas. Ó. Vamos colocando as pedrinhas dentro. E afunda ela assim, ó. Vai afundando. Elas... Na argila. Por quê? A argila vai endurecer. Ó. A argila vai endurecer. E as pedrinhas vão endurecer junto. Vão ficar presas, entendeu? Aí não tem perigo de ficar caindo. Por isso que eu gosto de argila. Ó. E vai colocando, gente. Deixa só um espacinho ali no meio pra colocar o galho. Depois, né? E vamos que vamos. Preenchendo os espacinhos. Não tem problema se aparecer a argila. Depois, ah, não consegui preencher tudo. Não tem problema, gente. Porque... Ó. É... Isso daqui é como se fosse... Um... Uma arvorezinha, né? Que a gente tá fazendo. Vamos preenchendo. Vamos preenchendo, preenchendo, preenchendo. Hoje eu tô... Agora são exatamente... Eu acredito que 9 horas da manhã. Eu tô sem voz. Você vê que minha voz tá super rouca. Porque ontem... Na escola... Eu sou professora de musicalização numa escola aqui perto. E, gente, as crianças ontem estavam de um jeito. Mas ontem elas estavam assim. Com a energia nota mil. Voltei sem voz pra casa. Estão vendo, ó? Tudo preenchidinho, ó. Ups. Viram? E... Basicamente isso. Na máquina, ele é um tchung. Ó. Preenchido. Tudo só. E depois nós vamos colocar aqui o nosso galho. Porque tá sequinho. Tá quase. Mas eu já vou colocar ele aqui dentro. Pra vocês verem. Eu não trouxe a fitinha. Depois eu vou colocar a fitinha. Ó. Vai empurrando. Tá lá embaixo. Chegou. Ó. Vou ter que pintar aqui embaixo ainda. Tá vendo que não... Que faltou o espaço? Mas é isso, gente, ó. Tá pronto. O acabamento você faz. O acabamento você mesmo faz. Tem uma fitinha branca aqui, ó. Uma fitinha branca aqui, ó. Uma fitinha de cetim branca. Eu vou cortar um pedacinho. Vocês estão vendo aí? Que ela tá pronta. Que fofura. E vou fazer um lacinho com as fitas. Aqui, ó. Vou trazer pra cá pra vocês verem. Vou trazer um... Vou fazer um lacinho pertinho. Vou colocar ali na frente. Fiquei craque em fazer laço. Ó. Depois das festinhas das beiras. Fiquei craque em fazer laço. Ó. Vou cortar aqui essa parte, ó. Vou colocar aqui pra mim. Tá bonitinho. Aqui tá tudo. Eu achei tão fofo. Vocês comentando sobre esse... De aiga no grupo. As meninas do grupo do Face são maravilhosas. Eu falo do fundo do meu coração. Porque... Elas são demais, gente. Elas são demais. Elas são assim... Muito fofas. Um beijo pra todas as meninas do grupo. Lá do Facebook. Tá vendo? Fiz uma fitinha simples, ó. Normal. Que a gente vai colar aqui, ó. Tá vendo? Tchau. 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 Que... Lá no blog vocês vão ver a foto dela. Todinha prontinha, bonitinha. E eu fiz outra também. Ó, eu fiz essa daqui. Ops. Essa daqui foi uma fitinha rosa. Eu fiz duas. Tá vendo? Fiz duas. Aqui falta colocar esses negocinhos ainda. Que são esses... Essas florzinhas, ó. Tá vendo? Eu vou cortar aqui. e vou pegar aqui um outro extremo mousse Aonde vê que ficou buraco, a gente vai preenchendo, vai preenchendo. Tá vendo? E é isso. E tá pronto. Agora eu vou pegar esse aqui que já tá pronto, porque esse aqui tá meio úmido ainda aqui, ó. Esse aqui tá meio úmido, então eu vou deixar de ladinho, pra uma limpada aqui no espaço do trabalho. E esse aqui tá pronto, deixa eu levantar um pouquinho a câmera. Ops. Pra mostrar aqui o galho mesmo, calma pra cá. Isso. Eu vou começar a colocar as nossas vigias, pra vocês verem que dá certo. Oxê. Vamos lá. Aí aqui embaixo eu indico que vocês colocam os anéis. Anéis porque ele aí não pega na florzinha, entendeu? Olha quanto anel que cabe, gente. Aqui tem dois, quatro, cinco, seis, sete anéis. Aqui no meu coube sete anéis. Vem com as pulseirinhas. Essas aqui são as que eu mais uso. Então eu tô colocando as pulseiras que eu mais uso. Esse daqui verdinho, esse da do lacinho rosa eu vou dar pra minha irmã, Jenny, porque eu vou dar pra ela, porque eu não vou usar os dois, né? Olha, gente, que mimo. Que graça. Vai pendurando as pulseiras que você mais usa, que você mais gosta. Ó, vou colocar mais anel aqui, ó. Tá vendo? E fica assim. Tudo bem organizado. Vamos botar as pulseiras aqui. Tão vendo? Deixa eu ver se essa vai ficar bonitinha. Tô, tá muito brusca. Mas se é que você usa mais, coloca a brusca mesmo. Então vamos lá. Porque tem gente que é perua. Ó. Tão vendo? E esse foi o nosso dia de hoje. Vocês gostaram, gente? Eu achei super fofo. Eu achei muito útil. É... Quem usa bastante acessório, vai usar bastante. Porque... Olha aqui, ó. Cabe aqui ainda, ó. Cabe o pulseiro aqui. Deixa eu fechar isso daqui. Fechar ela. Cabe aqui, ó. Tão vendo? E ela fica fofinha assim. É como mulher pesca, né? Eu amo ser mulher e vocês. Eu adoro. Eu falo pro Jantos, se a gente tivesse nascido mulher, com certeza, eu ia ser gay. Ah, gente. Fala um mesmo. Viram? Vocês gostaram? Então esse foi o nosso dia de hoje. Nossa, eu faço a você mesmo. Eu não sei se é assim que fala, dia. Esse nome é o nome em inglês. Mas eu espero que vocês tenham super gostado desse projetinho tão fofo, tão baratinho, que todo mundo tem, que todo mundo pode fazer. Tá vendo? Vai ficar super lindo nas suas coisas, na sua penteadeira, super delicado e super fácil pra você pegar as suas coisas, tá? Então, super beijo, super, super beijo, um beijo pras meninas, em especial as meninas do grupo, lá no grupo Sulidicas no Face. Super linda, super fofa, as interagem super comigo. Eu adoro as conversas, os nossos papos, as nossas conversas. Então, super beijo pra vocês e pro todo o pessoal do YouTube, pessoal do Google+, pessoal da página, blá, 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 blá. Beijo, gente, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!